Bora continuar a saga lá da reforma do nosso novo escritório Hoje temos o ambiente mais difícil de todos Pra gente quebrar lá o contrapiso, que é o banheiro, né amor? É Doze camadas de piso Quase doze É, eu chamei o cara brabo Brabão Brabão, né Que vai nos ajudar lá pra Pensa num cara que vai falar pra vocês Vamos ver só Vai pra outro nível, assim O maluco é brabo Que só ele vai quebrar mesmo, assim Não consigo, não dou conta Mas estamos chegando Estamos chegando A obra aqui não termina Fica top aqui o anel viário Fica bem da ponte ali Ficou um pouquinho fora de nível aqui, né Mas tá tudo certo Dois metros Dois metros Nada que pareça assim a olho nu, né amor Tem que olhar bem mesmo, assim Pra você perceber que tá dois metros de diferença Não sei por que que ficou, né Porque lá embaixo ela começa no mesmo nível Dessa que nós passamos aqui agora E a nova ficou Ela termina Ela começa no mesmo nível lá Da outra e termina mais alta É Não sabemos por que É, não sei Mas vai ficar top aqui, ó Na viagem Depois tudo prontinho E fica bem legal E aqui no horário de fico é a super trans Então eles estão ampliando pra ficar Pra melhorar o fluxo de veículos Obra grande aqui E aí vai faltar só o banheiro Pessoal, agora eu comentei com vocês, né Que tá bem complicado ali Porque tem Deixa eu ver Duas camadas de piso lá Cerâmico Pra gente remover E é um piso bem complicado Assim, tem caco Sabe, você pega um Coloca um martelete nele assim Ele já tem Uns cacos assim Então é bem Complicado Mas Tá tudo certo Vamos Dar um gás lá e Tirar tudo Aqui é o banheiro que eu falei pra vocês, ó Que é o mais difícil Porque tem dois restantes Assim, eu já tirei um, né E ainda tem mais um aqui pra Tem mais dois Fiquei um Uns três restantes Pisos, né Na verdade E aí pra gente chegar nesse nível aqui Esse aqui, né Que é o nível final Então tá bem Tá difícil Tá bem alto, né Tá bem alto O problema maior é esse Revestimento verdinho aqui, ó Ele vai voando esses cacos Tá vendo Aí que é o mais perigoso mesmo Mas A gente vai com cuidado Com atenção aqui E dá certo Depois é só Revestimento Essa parede aqui A gente vai tirar Só reboco, né Toma cuidado com o válos Aí também Pia Mas Não se deixou o pior Por útil É Só pelo mais fácil Aqui já tá bem melhor Aqui tem o martelete O rompedor, ó Dez quilos também A mesma capacidade Pra lá Já tá tudo pronto Aqui falta É só essa reta, né Já Finaliza isso aqui também Tá muito Não tá tão difícil Esse não Agora o problema Agora é esse E agora chegou o rapaz aqui Que vai ajudar a gente A quebrar o piso Do banheiro Aí Entrou, tá Cheguei aqui pra quebrar tudo Tá ligado Quebrar o bagulho tudo aqui Preparado Mas é fácil Eu tive que comprar essa toque, gente Por quê? Isso aqui é toque de motoqueiro É algum motogoy É, porque voa caca A última vez eu falei pra vocês Voou um caquinho aqui na minha testa E cortou Ficou a cicatriz ainda, né Então isso aqui dá uma protegida Se voar alguma coisa Algum pedacinho Algum caca É bom que Não corta Diretamente Dá uma protegida Não é tão grosso Mas pelo menos ajuda A proteção Mais, né Rosto, boca Voa mesmo Aqui o martelete Mas por causa das peças do piso Sim Eu já tô com o protetor auricular O óculos, né E... Olha o cabelo Protetorzinho E... Vai até sujo Acredito E... E aí, boa Pelo menos você fica mais seguro Consegue trabalhar melhor É E evita algum acidente Alguma coisa que é perigoso, né É perigoso Tem que tomar cuidado, né Qualquer deslize aí Então... Faz alguma... Machuca o rosto Alguma coisa assim Por que é quente Eu coloquei agora só pra brincar já Isso porque ele nem é de lã, né Tem um de lã também Esse aqui é mais fininho Porque... Porque... A... O motovol e o motoqueiro Assim, eles colocam por baixo do capacete E depois põe o capacete por cima Então não pode ser tão quente Mas aqui já... Deu uma esquentada Mas tá tranquilo Vamos mandar a bala aqui Vamos ver se a gente consegue quebrar tudo isso aqui hoje Né, amor? É isso aí Música... Música... Então aqui, ó A gente já tirou bastante coisa Praticamente saiu a metade já do banheiro Ele demora um pouquinho mais Porque tem duas camadas aí de piso, né Então... A camada tá bem grossa Acaba demorando um pouquinho mais pra tirar Tá um pouco mais difícil, né Pra tirar aqui Mas já deu uma boa limpeza, ó Ficou certinho já Aqui, inclusive, a gente encontrou um... Esse buraco aqui Que tava enterrado um cofre, né Mas só tava o buraco mesmo O cofre não tá mais aqui, não Daí ficou esse buraco Depois a gente vai ter que tampar, né Com... O próprio contrapiso que fizer Ou jogar terra mesmo, né Ou tira, quebra tudo Essa estrutura Ou... Jogo concreto aí por dentro dele, né Por dentro pra fechar ele, né Agora falta essa outra metade aqui Acho que... Já faz mais a metade, praticamente Essa parte é maior, né Porque é mais difícil Tem vasos Tem que tirar esses vasos É Então falta mais esse pedaço aqui E um pedacinho ali da frente Do rol da entrada Daí já praticamente finaliza toda essa parte do contrapiso O do almoço é o pior horário Nossa, dá uma moleza, né É E a gente já chegou aqui Pra retirar o vaso Porque aqui a gente já tirou tudo, ó Tudo pronto Aqui vai ter que deixar na terra É, né Tá muito mole esse contrapiso aqui, ó Hum Ele tá afundando Então a gente chegou aqui Tá saindo na terra Vai ter que deixar na terra o banheiro Não tem problema, né É, não vai ter que fazer A tubulação tá toda exposta Aí eu vou tirar o vaso agora É Pra gente terminar de quebrar Até a pia vai tirar também? Ah, vou tentar tirar O problema é a pressão da água E aqui não tem registro Hum Dá pra ouvir bem a voz aí, Catoca? Dá Então vai ter que tirar Ele já tá tirando ali É Pra terminar de quebrar esse pedacinho aqui, ó Só falta esse pedacinho pra terminar o banheiro Aí vou Daí Fica tudo certo Dá trabalho, né Dá trabalho, né Demora um pouquinho pra quebrar, né Mas Depois que termina tudo Tá bom Já removemos o vaso E temos algumas surpresas aqui Olha o que o pedreiro da época fez, pessoal Ele pegou o cano do chuveiro Que tava aqui Essa caixa sifonada de 100 Ele simplesmente pegou esse cano de 40 Simplesmente fez um furo aqui, ó No cano de 75 do vaso sanitário E colocou ali dentro, ó Olha isso Olha o serviço Aqui o certo era ter um redutor, né Y Pra entrar o de 40 Eu nem sei se tem redutor de 75 pra 40 Mas teria que colocar, por exemplo Isso aqui não pode Porque aqui tá tudo úmido, ó Conforme dava descarga E usava essa pia A água entra aqui Desce Vem pela caixa sifonada Entra aqui E aqui Vai pro Pro cano de 75 Então aqui começa a vazar Começa a infiltrar água Cai água na terra Tá tudo molhado, ó Além disso, o cheiro também, né E outra coisa O cara foi furar pra fixar o vaso Colocar a bucha, ó E acabou furando o cano Olha que beleza A broca era Pelo jeito era bem grande Porque Pra chegar no cano É É os imprevistos que a gente vai tendo aí Com o caminho De toda a reforma É assim mesmo, ó Mas vamos remover essa pia aqui E E continuar Esse sistema de esgoto aqui Vai ser tudo novo Esse aqui não vai ter esse ralo Aqui vai ser o banheiro, né O banheiro vai vir aqui E aqui Ele vai ter vazio tudo novo 75 Tudo certinho Do jeito que tem que ser Mas você vai vendo Essas Interpérias aqui, né Ei lá Vou tentar desligar essa água aqui Vou tomar um banho Desligar não Porque não tem registro E aí como que vai fazer Vai lá Vai voar aqui? Eu acho que não O cano E aí Olha aí, ué. Tá entrando torto. Mas é daí mesmo? É. Nossa. Agora vai. Um banho de leite. Vai reformar, coloca um registro. Pelo amor de Deus. Vai construir. Isso aqui, ó. Porque se a pessoa vai fazer um banheiro novo. E não coloca um registro. Como que você vai trocar a torneira? E a gente já viu, ó. Que o cliente fala, ah, não precisa pôr registro não. A gente põe e tem moço. Porque se não, como que troca a torneira? É, não tem como, né? Você viu o banho? Acontece isso, ó. Aí que acontece. Aí, ó. Tanta água. Não. Já. Não quer tomar banho? Não. Finalmente terminamos aqui, ó. A quebradeira desse banheiro. Quem diria que ia sair tanta sujeira desse banheiro. Quem diria. Ah, hoje eu tava empenhado. Eu falei pra Amanda, eu vou lá. Eu falei até pro meu sogro. Eu falei, vamos quebrar tudo aquele banheiro, ó. Enquanto eu não quebrar esse banheiro, eu não paro. Aí, conseguimos. Ai, quebramos tudo. Tiramos tudo. Contrapiso aqui. A gente começou a quebrar, pessoal. A primeira volta no começo do vídeo. Vocês viram aí. Começou a ficar só no contrapiso. Mas daí eu percebi que o rompedor, conforme ia tirando os outros lados ali, tava tremendo tudo aqui, ó. Onde tava só no contrapiso. Aí eu falei, ah, vamos deixar na terra que é melhor. Pelo menos a gente começa do zero o serviço aqui. Você quer saber? Dá vontade de arrancar até ali, ó. Porque ali também tem um pedaço que tá tudo oco. Deixava na terra. Colocava a tela, a malha pop. Fazia um concreto top aqui. Sabe? Tudo com malha. 100% malha aqui. Porque é uma avenida aqui, pessoal. Uma avenida aqui de Mão Du. De via dupla. Aqui na frente. Então passa muito veículo pesado. Dá até vontade de fazer isso aí. Porque aqui tá tudo irregular. Quando for fazer o contrapiso. Fazer o esgoto novo. A gente vai trocar toda essa tubulação. Dá vontade de fazer isso. Colocar a malha pop. Pegar caçamba. Quebrar tudo. Aqui dá pra ver a trinca já, ó. As costas já era, já. As costas já. Só uma semana pra voltar. Tá vendo ali, ó. Tá tudo trincado, ó. Ó. Aqui já afundou o... A ponta, né. Do martelete. Aqui já tá trincado, ó. Dá vontade de deixar só na terra. Vamos ver. Vamos ver a segunda filha. A gente vai finalizar o restante ali. Mas outra coisa que a gente viu, pessoal. Eu tava prestando atenção aqui, amor. Eu não sei não. Mas eu acho que não tá. Vivo. Que foi raiz de árvore, pessoal. Tem várias raízes aqui. Ó. Só pra vocês verem, ó. Olha isso aqui. Isso aqui a gente não contava, não. Olha isso. Tá vendo, ó. Pra mim isso aqui tá tudo morto. Olha lá. Tá vendo, ó. A gente tem uma árvore bem esquisita ali na frente. Inclusive a gente vai remover ela. E ali vai ser um jardim de inverno. Que vai ser aonde vai ficar a nossa sala aqui, ó. Aqui vai ter uma porta. Uma porta aqui de uma esquadrinha em alumínio. E vai ter um jardim de inverno lindo ali, né? Vai. Pequenininho, mas vai ser bem legal. E aqui na frente, aonde vai ser o jardim, tem uma árvore ali. Uma espécie que muito estranha com as folhas pontudas, né? Um galho tronco largo. E ela é bem grande. Eu acho que as raízes são delas. Eu acho também. Mas pelo menos olha quantas raízes aqui, ó. Quantas raízes e quantas sujeiras que saem. Isso aqui é só do banheiro, pessoal. Dá pra acreditar ou não? Não tem mais caçama, a gente vai pedir mais. Por enquanto a gente vai deixando aqui. Mas isso aqui é só do banheiro. Dá pra acreditar que saiu tanta sujeira assim. O mais importante é que a gente vai fazer. Vai ficar tudo bem feito. Confiável, né? Aquele negócio de para cinza. A gente tá num contrapiso top, regularizado. Vai ficar mais baixo, tá vendo? Porque a gente vai fazer tudo novinho aqui, né? Piso, tudo, né? Então tem que ser... Ficar bem... Serviço bem garantido, né? Ficar tudo certinho pra não ter nenhum problema aí. Futuro. Tem que fazer alguma outra reforma, né? Porque pensou? Então já é bom já ficar tudo bonitinho, garantido. É. E aqui também vai sair essa parede. Vai ser tudo integrado. Assim como essa parede aqui vai sair também, ó. Se é um teto, o rebate de gesso vai passar de fora a fora até lá na nossa sala. E aí agora pra... Pro próximo dia a gente vai mexer aqui. Ah, a luz tá separada. Só falta isso aqui, ó. A gente vai arrancar isso aqui. E aí vamos ver. Vamos dar uma avaliada. Se vale a pena arrancar. Porque aqui pra quebrar isso aqui é fácil. O problema é com a samba, pessoal. Se vê que não tá. Porque eu coloquei o rompedor em alguns pedaços aqui. Ele vibra o entulho que tá... A sujeira que tá em cima. Então você fica preocupado. Porque se tá vibrando é porque tá grudado, né? Não tá bem grudado. Mas vamos ver. Vamos avaliar. Reforma vai evoluindo, pessoal. A gente vai mostrando pra vocês aí tudo do nosso novo escritório. Estou quebrado, destruído. Comprei aquela touca ali. É capuz, né? Que fala. Passei de uma loja de motopeça, né? Aí eu achei ela lá. Agora bora descansar. Ficou quebrado. Fechou? Agora. Fechou. Fechou então, pessoal. Espero que vocês tenham... Esperamos, né? Que vocês estejam gostando aí desse conteúdo. Estamos colocando a mão na massa aqui. É. Assim, por enquanto a gente vai fazer bastante coisa. Depois a equipe nossa entra. Predeiro. Predeiro. Encanador. Predeiro. Predeiro, encanador. Predeiro, encanador. Eletricista. E os demais aí. Vou entrar pra fazer tudo acontecer. Vai ficar coisa mais linda isso aqui, viu gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.